Vodca ou água de ronco, pra mim tanto gosto, gosto, quando fica louca, e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais, Whisky ou água de ronco, pra mim tanto gosto, eu já tô cheio de tensão, e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais 1, 2, 3, 4, pra ficar maneira ! Jogo Clem lá no outdoor ! Tau Tucema Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Corta pra mim!